No Vale do Jequitinhonha, mulher toma remédio com bebida alcoólica, surta e faz disparos para o alto durante uma crise de ciúmes do marido. Escredo. O caso foi editado na cidade de Taubim. Olha o Fantônica com o olho estatalado aqui. Uai, Fantônica! Remédio misturado com bebida alcoólica, tem uma arma no meio, ciúme. Boa tarde, amigo! Boa tarde, Nicomédias. Olha, mas que combinação extremamente perigosa. A mulher de 23 anos, ela sob efeito de bebida alcoólica, também substância não permitida e ainda com essa situação ela desconfiou que o companheiro dela tivesse um relacionamento além do dela. E aí, no trajeto do bar até em casa, os dois discutiram. Quando chegou em casa, o que ela fez? Ela se apossou da arma de fogo dele e efetuou disparos como forma de intimidá-lo por conta dessa crise de ciúmes e também estar sob o uso de remédio controlado, a bebida alcoólica e outras substâncias não permitidas. Então, ela efetuou os tiros. A população, imediatamente, sem entender o que estava acontecendo, ligou para a polícia. A polícia, quando chegou no local, o companheiro da mulher não foi encontrado. Ela foi estabilizada pelos policiais e levada até a unidade de saúde para ser atendida e depois foi levada para a delegacia. Mas, Nico Amédio, que situação, hein? Ô, Fantônio, eu estou aqui pensando o seguinte. A vontade do apresentador de comentar nessa hora é grande. Mas, eu procuro evitar aqui zombar de quem estava envolvido em ocorrências, porque essa vida é muito dinâmica, né, Fantônio? A gente tem que respeitar o momento. Pode falar, Fantônio. Nico Amédio, então tá. Eu vou tentar te ajudar. O que acontece é o seguinte. As pessoas que estão sob efeito de substância chamada droga lícita, droga lícita, né, sob efeito de bebida alcoólica, ela é considerada uma pessoa que precisa de tratamento. Ela é uma pessoa doente e que precisa de tratamento. E o procedimento para isso é muito simples. Basta evitar o primeiro gole. Então, se a pessoa evita o primeiro gole, já é o suficiente para que não venha o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Essas questões emocionais, passionais, de relacionamento, elas estão muito afloradas hoje em dia, em função justamente dessa falta de amor entre as pessoas, ou de certa forma acreditar num relacionamento estável. Então, é tudo parte da questão e a palavrinha-chave disso tudo, Nico Amédio, respeito. Te ajudei? O respeito aí me vem aqui à mente o seguinte. Tudo aí tem a ver com dose, né? Remédio, usado na dose correta, ele combate o mal. Usado de forma excessiva, vira droga. Dose. Bebida alcoólica, cada qual toma o que quer tomar. Eu não bebo bebida alcoólica, mas quem quer beber é que beba. Tudo tem uma dose. Né? Tanto que a pessoa fala, me dá uma dose de meota aí. Dá. Dá uma meota aí, me dá uma dose de não sei o quê. Como é que é o nome do Srenk que vocês bebem lá? Seus. Hã? Hã? Não bebe não, agora já mudou. Dá uma dose não sei o quê. Aí toma uma dose, fica alegrinho, fica igual o C assim, alegre, olha lá. Aí toma duas doses. Aí começa a ficar alegre demais. Toma três doses, começa a dar tapa no rosto da gente. Toma quatro doses, começa a dar cascudo na cabeça da gente. Toma cinco doses, empurra a gente. É! Começa o que é falatório. É dose. Agora tem um elemento aí também, Fantônio. Chamado ciúme. Que na dose errada, cruz credo, hein? Você tem ciúme de mim, Fantônio? Pois é, Nicomédi. Então todo esse somatóide... Como é que é? Você tem ciúme de mim? Ué, claro! Você é meu melhor âncora do balanço geral. Eu não quero outro, não. Ah, Fantônio, a gente tem que sorrir aqui. Ninguém aguenta um mundo desse, não, gente. Ó, remédio misturado com cachaça, misturado com ciúme e tiro pra cima, cruz credo. Obrigado, Fantônio e Peço.